Queridos, a paz do Senhor Jesus, são exatamente agora uma hora e trinta minutos da madrugada, eu estava ali orando, falando com o Senhor, e o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar algumas pessoas que foram decepcionadas por alguém. Essa mensagem aqui é para você. E neste momento você se encontra entristecido, com vontade de sair dessa terra, dizendo que ninguém te ama, que ninguém gosta de você. Ei, é mentira do diabo, é mentira do diabo. Há um alguém, há um alguém que te ama, Deus, ele te ama. Ele te ama. Pode os seus amigos, pode o seu namorado, a sua namorada, pode o seu esposo, a sua esposa, pode até mesmo a sua mãe virar as costas para você. Ele jamais vai virar as costas para você. Ele jamais vai virar as costas para você. Ele te ama de verdade. Deus, ele te ama de verdade. Aleluia! Escute, escute mais. E esta pessoa que te decepcionou, não se preocupe não. Deus, neste exato momento, está visitando ela, aonde quer que ela esteja. E se prepare. Ela vai vir te pedir perdão. Ela vai vir te pedir perdão. Então, levante a sua cabeça e sugue as suas lágrimas. A vida continua. A vida continua. Aleluia! Receba esta palavra, neste exato momento. Esta revelação do Espírito Santo do Senhor. E neste momento, receba consolo, paz, refrigério, alegria, aí dentro do seu coração. Você é especial. Há uma alguém que te ama. Deus, que jamais vai virar as costas para você. E esta pessoa que te decepcionou, Deus já está visitando ela, aonde quer que ela esteja. E se prepare. Ela vai vir te pedir perdão. Que Deus venha te abençoar. E que o consolo, a alegria, a paz, a paz do Espírito Santo de Deus, venha sobre a tua vida, aí agora. Deus abençoe. Fique na paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto